E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES 2021 Mobile. Rapaziada, hoje o bagulho é louco, hoje o bagulho é diferente, beleza? Mas antes de eu falar o que a gente vai fazer aqui, toca aqui, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, deixa teu like, se inscreve no nosso canal, porque essa é só a primeira brincadeira enquanto não sai o E-Football 2022, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, tá vendo aqui no rodapé aqui, ó? Ó, deixa seu like, tá vendo? Quantos gols o Negrete consegue fazer de falta em um minuto? Nossa, o Zé Povinho, não sei de nada. Eu quero saber quantos gols de falta você também consegue fazer em um minuto, beleza? Comenta aqui, vai lá no teu jogo, testa lá, mas primeiro assista o vídeo primeiro, depois você vai lá, testa lá, depois você fala comigo quantos gols você consegue fazer em um minuto. Mano, não é fácil, tá? Porque também a gente tem o tempo do jogo ali, tá ligado? Daqui até voltar lá... Mas beleza, vamos ver quantos gols a gente consegue fazer em um minuto, beleza? Vamos lá para a nossa arena de treinos. Mano, primeiro desafio. Depois a gente pode tentar fazer aí quantos gols de... é... olímpicos, olímpicos. Não, como é que chama? É olímpico, mano. Aquele gol de escanteio assim, é olímpico, sei lá. Ah, sei lá como é que fala aquele negócio, rapaz. Vamos lá então, rapaz. Primeiro desafio. Quantos gols de foda a gente consegue fazer em um minuto, beleza? Tamo junto, bora lá para a nossa arena de treinos. Então beleza, meus caros amigos, já estamos aqui na nossa arena de treinos. Olha lá como vocês podem ver. É... Tem um conômetro aí em cima, né? Vocês estão vendo, né? Na hora que eu apertar aqui, meu amigo, tá valendo. Beleza? Então vou... ó, sempre vai ser daqui, tá? Sempre vai ser nessa distância. Eu vou tentar, galera, três oportunidades. Vou tentar uma daqui, uma na direita, né? Uma na direita e uma no centro ali, beleza? Então vai ser uma em cada ponta da área. Em um minuto, vamos lá, vamos ver quantos gols a gente consegue fazer em um minuto, beleza? Vamos lá, vou soltar o conômetro aqui e já vai estar valendo, beleza? Posso ir lá? Então... Valendo, galera, valendo. Vamos lá, vamos ver quantos gols a gente consegue fazer. Já coloquei a bola aqui. Vamos ver, vamos ver. Isso que é ruim, ó. Demora muito. David Beckham. Não posso marcar. Vamos ver quantos gols de foda a Negrete consegue fazer. Passou muito longe, galera. A primeira já deu ruim, hein? A primeira já deu ruim. Beleza, beleza. Caramba, quantos segundos? 28. Meu Deus do céu. Mano, é ruim essa volta, cara. É essa volta. Meu Deus. Vai, Beckham. Vamos ver. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Olhando, lance. 1 a 0. Atrave. Gol. Beleza. Uma. Caraca, mano. É pouco tempo, mano. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, não. Galera, deixa eu parar aqui o colômetro. Fiz um gol só. Somente. É... 64 minutos. Vou zerar aqui o colômetro. Cara, é muito difícil, mano. É muito difícil porque demora muito pra voltar, tá ligado? Deixa eu chutar essa bolinha aqui, ó. Deixa eu chutar. Vamos ver se eu consigo acertar. Olha lá, olha lá. Olhando o lance. Essa aqui não tá valendo, não. Beleza, galera? Essa aqui não tá valendo, não. Nossa, na trave, mano. Beleza. Essa aqui não tá valendo, não, galera. É o seguinte. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai no meio. Tentar. Vamos ver se a gente consegue jogar no meio aqui, beleza? Mais ou menos aqui, ó. Aqui já é um lugar bom, né? Pra você testar aqui no meio. Vamos ver quantos gols a gente consegue fazer daqui, beleza? Depois eu vou trocar, galera. E vou colocar com o Roberto Carlos. Vamos ver se a gente consegue. Vou colocar um econômetro aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo, galera. Valendo. Olho no lance. Opa, a primeira foi. A primeira foi. 1x0, 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 1x0. Ah, na trave. Na trave. Não, não, não. Isso, isso. Já sai pra fora, sai pra fora. Vamos embora, bora, bora. É mesmo, é mesmo. Quantos minutos? 21 minutos. 21 segundos. Me empolguei. Mais um pouquinho pra cá, então, galera. Mais um pouquinho pra cá. Vai, vai. Isso. Agora vai. David Beckham é muita curva. É muita curva. É muita curva. Caramba, que zica. Aí não vale. Aí já não conta. Mas olha aqui, dá tempo. Dá tempo de fazer mais um. Bora, 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 bora. Dá tempo de fazer mais um. Bora, bora. Daqui mesmo, daqui mesmo. Nossa, muito forte, mano. Muito forte. Galera, chutei. Chutei. E zero gols. Caraca, mano. É difícil, mano. É difícil. Deixa eu fazer o econômetro aqui de novo. Cara, é muito difícil, mano. O ruim é na hora que volta, tá ligado? Na hora que volta que é ruim, galera. Demora muito tempo ali, cara. O jogo deveria otimizar um pouquinho mais rápido. Agora vamos daqui, galera. Daqui é um dos mais difíceis também, porque eu estou com o David Beckham. Ó, vou colocar bem na linha aqui, galera. Ó, pra não roubar. Atrás da linha, tá? Vou soltar o econômetro aqui novamente. Vamos lá. Soltei o econômetro. Vai ser daqui, então. Valendo. Bora, bora. Até aparecer ali pra mim, já perdi muito tempo. Já perdi muito tempo. Bora. Agora foi. Primeiro golzinho. 17 segundos. Primeiro golzinho. Boa. Boa, boa, boa. Dá tempo de fazer mais um. Dá tempo de fazer mais um. Aqui no cantinho. Isso. Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Muita curva. Isso. Agora, agora. Daqui dá. Vai, 43 segundos. 43 segundos. Dá pra ter de fazer mais um na mão do goleiro. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ó, galera. Enquanto eu não quebrar a foto, não vale, hein? Enquanto eu não quebrar a foto, não vale. Já deu a hora aí. Já deu um minuto. Já deu um minuto. 60. Última chance. Última chance. Já deu um segundo. Já deu um segundo. Ai, não ia dar tempo também, galera. Beleza. Deixa eu zerar aqui o econômetro. Isso daqui também acho que não ia valer, né, galera? Beleza. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou tentar colocar o Roberto Carlos, beleza? Agora o negócio ficou mais insano, hein, rapaziada? Agora o negócio vai ser daqui, beleza? Só que vai ser com o Roberto Carlos. Vamos lá. Eu tenho um minuto para tentar fazer aqui pelo menos dois golzinhos. Desafio do Negrete, galera. Vai lá. Confira em vocês. Vocês vão abrir o jogo de vocês. Vamos ver quantos gols você consegue fazer em um minuto, beleza? Vou apertar o econômetro aqui. Tá zerado. 3, 2, 1. Foi, apertei. E já tá valendo. Ah, Roberto Carlos. Daí é gol, hein? Daí é gol. Olha a pancada, né? Caramba. Ia pro gol, ia pro gol, ia pro gol. Beleza. Vai daqui mesmo, vai daqui mesmo. Vai daqui mesmo. Galera, lembrando que tá uma faixa pra trás ali, como vocês estão vendo, né? Daqui vai. Daqui vai. Daqui vai, hein? 29 segundos. Olhando o lance. Ai, você tá goleiro, mano. Dá tempo de mais uma. Beleza. Vai ser daqui mesmo. Vou ter que segurar um pouquinho mais, cara. Tem que segurar um pouquinho mais. Tem que segurar um pouquinho mais. Mais um pouquinho pro canto. Segura, solta. Acho que foi muito forte, mas acho que deu certo, hein, galera? Eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Ai, beleza, galera. Caramba, nem um golzinho com o Roberto Carlos, mano. Deixa eu zerar o conômetro aqui. Colocar aqui mais pro meio, galera. Aqui, ó. Na mesma linha, tá? Aqui é mais ou menos, né? Mais ou menos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu acertar aqui com o Roberto Carlos. É muito difícil. Parece fácil, parece simples, mas não é não, galera. Não é simples, não. Tá? Vou colocar o conômetro aqui. 3, 2, 1. Foi. Segurei. Ah, daqui é quase gol, hein? Daqui é quase gol, hein? Daqui é quase gol. Nossa, mano. O goleiro pegou lá na furquilha. Filha da mãe, mano. Aí dá tempo. 19 segundos. 1 é na hora que volta, né, mano? Isso. Vai pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Aí, daqui. Ah, daqui é gol, hein, galera? Vocês viram onde que foi, né? Vocês viram onde que foi, né? Vocês viram onde que foi, né? Vocês viram. Aqui a gente conseguiu. Dá tempo de mais uma. Vai. Dá tempo de mais uma. Dá tempo de mais uma. Dá tempo de mais uma. Bora, 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 bora. Soltei. Soltei. Foi antes dos... Foi antes de um minuto. Soltei. Olha no lance. Ah, goleiro pegou. Beleza, galera. Deixa eu já dar o econômetro aqui. Conseguimos pelo menos fazer um. Pelo menos um. Vou colocar um pouquinho a bola mais pra trás, galera. Mais ou menos aqui, ó. Na linha do sol. Beleza. Deixa eu ajeitar o Roberto Carlos daqui. E colocar o econômetro pra ver quantos correntes a gente consegue fazer. Eu já coloco o Roberto Carlos posicionado aqui. Certo? 3, 2, 1. Soltei, galera. Vou colocar só um pouquinho mais pra cá, cara, que o Roberto Carlos dá muita curva. Quantos segundos? Ixi, só foi fraco. 10 segundos. 10 segundos. Tem que ser muita sorte pra fazer gol daqui. Caramba. Ai, 17 segundos. 17 segundos. Consegui fazer um, pelo menos, né? Vai, vai, vai. Daqui mesmo. É daqui mesmo. Soltei a bomba. Muita curva. 35 segundos. 35. Vai, vai. Nossa, que curva. Nossa, mano. Minha forquilha. Vai querer tempo. Caraca, moleque. Vambora, vambora, vambora. Ah, mano. É ruim na hora que volta, mano. Vai, vai. 54 segundos. Deixa eu ter daqui mesmo. É o último. É o último, galera. É o último. Olha no lance. Ah, muito fraco, galera. Ai, caramba. Quantos gols a gente fez? Não lembro, mano. Acho que a gente fez 4 gols, né, galera? Deixa eu zerar o cronômetro aqui. Eu acho que a gente fez 4 gols, né? A gente fez 2 com o David Beckham aqui na direita. Um lá no meio e mais um do outro. Não lembro, mano. Não lembro. Eu não lembro quantos gols eu fiz, galera. Mas eu consegui fazer pelo menos um gol de longe com o Roberto Caledes e foi uma bombaça, mano. Golaço. Galera, esse vai ser o nosso desafio, tá? Depois a gente vai fazer um desafio com escanteios. É difícil, cara. Tentar fazer gol olímpico, tá? Nos escanteios. É difícil, mano. É difícil, beleza? Então tá aí, galera. Primeiro desafio. Comenta aqui nos comentários quantos gols você consegue fazer em 1 minuto. Quero saber, hein? Beleza? Tamo junto. Toca aqui. É nóis. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. E eu fui! Tchau, 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 tchau.